Luiz Henrique Mandetta é deputado federal, médico e ex-secretário de Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele foi anunciado pelo Twitter após encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro e representantes das Santas Casas e Associações Médicas e deputados da Frente Parlamentar da Saúde. Ao falar com a imprensa, Mandetta disse que serão muitas as prioridades à frente da pasta. A gente tem uma agenda muito grande desde a concepção, o pré-natal que é importantíssima, a primeira infância, a questão dos prematuros, depois a gente vem até os adolescentes, a política de adolescentes, a gravidez na adolescência, o DST AIDS, a própria maturidade tanto do homem quanto da mulher, a questão do estresse, do trabalho, a questão da doença mental que é o principal agravo que leva as pessoas ao sistema de saúde, a depressão, o pânico, a terceira idade com todas as degenerativas, a cardiovascular, em saúde não tem como você dizer que A é prioridade em relação a B. É um conjunto de ações que a gente tem que fazer para chegar até a porta. Também pelo Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que vai manter Wagner de Campos Rosário como ministro da Transparência e Controladoria Geral da União. Outras indicações para ocupar o novo governo foram feitas pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro escolheu o delegado Maurício Valeixo, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, para ser o novo diretor-geral da PF. Mas convidei o Maurício Valeixo, que foi superintendente da Polícia Federal no Paraná, durante parte da Lava Jato. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Esse é um grande desafio, são dois problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. Sérgio Moro também anunciou o nome da delegada da PF, Érica Marena, como futura chefe do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. O objetivo é fortalecer a cooperação jurídica nacional, fortalecer o próprio DRCI, é uma área estratégica. Nós vimos, não só na Operação Lava Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior. E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ninguém é melhor do que ela, como disse, na minha opinião, uma das grandes especialistas nessa matéria aqui no Brasil.